Gestão de conflitos O que é e como surge o conflito? Os conflitos estão presentes em todos os ambientes, organizacionais ou não. Sempre que houver a convivência entre um grupo de pessoas, inevitavelmente haverá divergências de ideias, objetivos, entre outros fatores. E aí vamos enxergar no conceito do que é um conflito. Pelo dicionário Micaelis, conflito é uma oposição de interesses, de ideias, de lutas, entre aspas, um desentendimento. Pelo manual de mediação de conflitos do Ministério da Justiça, que é um órgão oficial e um conceito oficial, conflito é um processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente compatíveis. Para um autor famoso chamado Martinelli, conflito é um processo em que uma das partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou irá frustrar seus interesses. Então veja, conflitos são reações diferentes, são momentos de dificuldade entre uma ou mais pessoas. Na área educacional, que é o nosso mundo, que é onde nós vivemos a nossa vida toda, os conflitos aparecem o tempo todo. Lidamos com pessoas o tempo todo, com formação de pessoas, alunos, com pares profissionais da área educacional, professores, gestores, com as famílias dos alunos, com a relação dos profissionais e das pessoas, além do muro da escola, além do portão da escola, além das universidades. E isso tudo cria muitas situações de conflitos. Então, aprender a lidar com conflitos é algo fundamental para um profissional da área educacional. E, nos últimos anos, isso vem se tornando algo mais complexo ainda. Porque os conflitos, além de existirem muitas vezes durante a nossa rotina, durante a nossa semana e o nosso dia, eles vêm acontecendo com muita rapidez. Acabei de resolver um conflito, já tenho outro como que me aguardando. Então, conhecer a relação, entender de conflitos e saber como eu, pessoa, lido com os conflitos, é fundamental para que eu tenha uma melhora na minha questão profissional. Lidar com conflitos hoje é uma competência que todos os profissionais, gestores ou não, precisam conhecer. E os conflitos, eles podem ser vistos de duas formas em nossa vida. De uma forma positiva, se eu entender que ele é um sensor e pode motivar a buscar novas soluções, ou seja, perceber que existe um conflito e que eu preciso resolver esse conflito para melhorar o meu dia a dia, a minha relação. E, para resolver esse conflito, eu preciso buscar novas soluções. Então, ele pode ser visto de uma forma positiva, mas, na grande maioria das vezes, ele é visto de forma negativa e causa aí uma tensão que pode até levar à agressão e a um ambiente improdutivo. Então, o conflito, ele faz com que as coisas aconteçam, elas travem, com que as pessoas tenham dificuldades no lidar com o outro. E isso pode não ser apenas num dia, ele pode se continuar. E aí, eu posso atrapalhar a minha relação profissional e até o meu desempenho profissional. Então, conflitos são situações que eu preciso parar e entender como resolver. Vamos entender, por meio de um esquema, como surge um conflito, qual é a lógica do surgimento do conflito. Vejamos na figura, na imagem, então. Temos algumas condições que antecedem o conflito, que vem antes do conflito, que é ambiguidade de papel, objetivos concorrentes, recursos compartilhados, interdependência das atividades. Quando acontecem essas condições, pode existir um conflito. Aí, nós entramos no processo de conflito. No primeiro item ali, uma percepção de incompatibilidade de objetivos, por exemplo. Duas pessoas, cada um com o seu objetivo diferente. Eu posso ter um conflito. Ou, no segundo, uma percepção de oportunidade de interferência. Um interferindo no espaço, no papel do outro. Tenho um conflito e, depois do conflito, eu tenho um resultado deste conflito. Como vimos na figura, o conflito, o processo de conflito vai acontecer e eu vou chegar numa solução. Seja ela razoável, positiva ou não, de continuidade do conflito, mas existe uma solução. E aí, eu retorno para o meu objetivo em conflito ou não, para a relação entre as pessoas. Então, é fundamental que eu saiba lidar com o conflito e que eu resolva mesmo, para que quando eu retornar isso nos nossos objetivos, na relação das demais pessoas, as coisas tenham acontecido de forma coerente. E aí, nós temos as questões de diferentes formas de conflito. Vamos conhecer as principais formas dos conflitos. Primeiro, a questão do desentendimento, falta de compreensão correta. Ou seja, cada pessoa com uma visão de uma determinada atitude, de um determinado objetivo, a relação não acontece, existe um desentendimento no foco. Isso gera um conflito. Uma compreensão diferenciada de duas ou mais pessoas. A segunda forma de conflito é a controvérsia, questão sobre a qual a divergência. Por exemplo, eu acredito que, para atingir determinada meta, precisamos ter uma atitude. Dentro da escola, para aumentar o número de alunos, eu preciso trabalhar com a questão de divulgação em massa. Meu colega já acha que não é por aí, que para aumentar o número de alunos, nós precisamos ter mais clareza do nosso projeto pedagógico, do que nós estamos fazendo na escola. Temos divergência de entendimentos. Cada um de nós vai por um caminho. E aí, isso pode gerar um conflito. Então, a questão das divergências de opiniões, de atitudes e até mesmo de comportamento é algo que gera muitos conflitos. A terceira forma é a questão da disputa. Uma profunda divergência pode chegar até em uma discussão acalorada. Ou seja, disputa de espaço, disputa de poder, disputa de organização mesmo. Quando eu disputo com o outro, eu vou colocar toda a minha forma de ser até a ira, dependendo da situação. E isso, com certeza, pode gerar conflitos complexos, chegando até a questão do encaminhamento verbal, da discussão. Então, é fundamental que eu tenha clareza no momento da disputa e que aí tenha coerência para se resolver o conflito. Mas as disputas, elas acontecem no nosso ambiente profissional, também no pessoal, mas focando no profissional. Elas acontecem independente da situação que eu estou vivendo. Então, disputar espaço, disputar poder, disputar até atenção, às vezes, gera conflitos. Outro é a questão da violência, que a gente pode dizer que é uma ação ou efeito de empregar uma força física ou até uma intimidação moral. Aqui eu tenho uma coisa mais forte num conflito, de chegar a uma violência. Violência física ou violência verbal apenas. Então, o conflito é tão profundo entre duas ou mais pessoas que elas chegam a se atacar, entre aspas. E ele pode chegar num nível de violência porque ele veio de um desentendimento, de uma disputa. Ele foi se ampliando, foi se aprofundando e não foi resolvido. Então, quando chega num nível de violência, é porque o conflito já existe aí em vários momentos. Então, violência chegando na força física ou até na intimidação moral, nos desmandos verbais, vamos dizer assim, é complicado. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade educacional, dentro da educação, onde nós trabalhamos com formação de pessoas, é absurdo que um conflito chegue num nível de violência. Vejamos esta tabela onde fala dos tipos de conflitos e as causas desses conflitos. Então, um conflito pode ser um conflito estrutural, onde nós temos ali padrões destrutivos de comportamento ou interação, controle, posse ou distribuição desigual de recursos, onde existe o poder e autoridade desiguais, fatores geográficos, físicos ou ambientais, que impeçam a cooperação e ainda as pressões de tempo. Os conflitos de valor já são vinculados a critérios de diferentes para avaliar ideias ou comportamentos, cada um de nós tem uma forma e um entendimento disso, objetivos exclusivos, intrinsecamente valiosos para cada um de nós, modos de vida, ideologia ou religião diferente, que são vinculados aos nossos valores mesmo. Conflitos de relacionamento, são as emoções fortes, as percepções equivocadas, os estereótipos que cada um de nós, às vezes, tem fortemente, a comunicação inadequada ou deficiente, eu quis dizer isso, a pessoa entendeu aquilo, o comportamento negativo, repetitivo, então, conflitos diretamente relacionados ao outro, de relacionamento. Outro tipo de conflitos são os conflitos de interesse, onde eu tenho uma competição percebida ou real sobre interesses fundamentais da vida, da área, de conteúdos, interesse quanto a procedimentos, interesses psicológicos, os diferentes interesses que cada um de nós tem em determinada área. E conflitos quanto aos dados, que eu recebo ou que eu não recebo, falta de informação, alguém tem mais informação do que eu em determinada situação, informação errada, pontos de vista diferentes sobre o que é importante, interpretações diferentes dos dados e procedimentos de avaliações diferentes. Aí eu tenho conflitos relacionados aos dados, que duas pessoas têm dados diferentes de uma determinada situação e isso pode, com certeza, gerar um conflito. Os diferentes tipos de conflitos acontecem no nosso dia a dia, independente do momento, independente de eu pensar que tipo de conflito é esse, mas eles acontecem rotineiramente, eu preciso ter clareza e entendimento de que eles existem e como eu lido melhor com isso. E para a gente conhecer um pouquinho melhor isso, para ter alguns exemplos práticos e concluir esse assunto, vamos assistir a um trecho do vídeo Momento Profissional. Você está tendo alguma dificuldade, desentendimentos ou brigas com os colegas da empresa? Então eu quero falar de alguns passos importantes para que a paz volte a reinar no ambiente de trabalho. Primeiro, não revele informações confidenciais. Quando estamos no meio de uma discussão, de um conflito, é natural citarmos as opiniões, as impressões e afirmações de outras pessoas só para fortalecer os nossos argumentos. Revelar durante uma discussão coisas que nos foram ditas em segredo significa trair essa confiança. Trair a confiança de uma pessoa durante uma discussão causa prejuízos duradouros à sua própria reputação e também aos seus relacionamentos. Segundo, não responda com a mesma moeda. Muitas discussões e conflitos são causados por imaturidade e não levam a nada. Se alguém insultar você ou colocar em dúvida seu caráter, não responda da mesma forma. Entenda que se você responder a um tolo, você se tornará também um tolo. Desmascare os argumentos sem ofender a outra pessoa. E se ela não for receptiva, simplesmente vá embora. Deixe que ela sofra as consequências da própria tolice. Terceiro, nunca prolongue uma discussão. Numa discussão, todos querem ter a última palavra ou dar o golpe final. Sem leia, o fogo se apaga. Sem difamador, a briga se acaba. Por isso, uma boa dica é usar um tom de voz brando, com palavras gentis para apaziguar a tensão do conflito. Quanto mais se provoca uma discussão, maior ela fica e mais danos ela causa. Então, pare de jogar lenha na fogueira. E cesse de vez a discussão. Quarto, dê um presente inesperado. Dois colegas de trabalho tiveram seus ânimos alterados durante a apresentação de um projeto. A moça ficou com muita raiva. No dia seguinte, quando ela chegou no seu trabalho, encontrou sobre a sua mesa um pequeno presente e um cartão pendurado na parede que dizia Desculpe por ontem. Imediatamente, a sua raiva desapareceu. E eles voltaram a ser amigos. E olha que não precisa ser necessariamente um presente. Um simples bilhete ou um e-mail com pedido de desculpa já é mais do que suficiente para acalmar os anos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Níveis de conflito Dentro do mundo do trabalho, convivemos com vários níveis de conflito. Hoje, vamos conhecer os principais níveis de conflito. Nível 1 é o nível da discussão. É o estágio inicial do conflito. Ele tem como característica ser racional, aberto e objetivo. É o início de um conflito. Um conflito pequeno, onde as coisas estão começando. Por exemplo, um conflito que acontece numa conversa básica entre dois profissionais. É muito racional ainda. Eu consigo desmembrar esse conflito. Eu consigo resolver isso com muita tranquilidade. Já o nível 2 é o nível do debate. Nesse nível, as pessoas fazem generalizações e buscam demonstrar alguns padrões de comportamento. Aí, nesse nível, o grau de objetividade, que já é no anterior, começa a diminuir. As pessoas vão debater e colocar a sua forma de ser, de entender e de compreender determinada situação. Vamos trazer isso para a área educacional. Por exemplo, quando dois profissionais, dois professores estão discutindo o desempenho de um determinado aluno em duas áreas diferentes. O professor de língua portuguesa e o professor de matemática, por exemplo. A forma como cada um percebe isso, o desempenho, é muito diferente. Até porque são áreas distintas. Então, eu posso ter um conflito porque eu vou debater. No meu jeito de ser, considerando a língua portuguesa e esse aluno na aula de língua portuguesa, eu tenho um encaminhamento. O professor de matemática tem um outro completamente diferente. Então, nós vamos chegar em debates aqui. Cada um trazendo as suas experiências e o seu vivenciar. Então, a objetividade vai desaparecendo porque é o meu jeito de ser, como eu percebo esse aluno na minha área e o outro professor, outro profissional, da mesma forma. Então, o debate faz com que o conflito se aprofunde um pouquinho. No nível 3, eu tenho o que a gente chama de façanhas, né? Onde as partes envolvidas no conflito começam a mostrar grande falta de confiança no caminho ou na alternativa escolhida pelo outro. É o meu jeito de ser e achando que o meu jeito de ser é que é o correto. Que o que o outro está fazendo não está muito correto. Então, vai aprofundando e eu vou me envolvendo nisso. Vou demonstrando isso através de atitudes, através de fala, comportamento, gestos. E eu vou aprofundando. No nível 4, nós temos o que nós chamamos de as imagens fixas. Onde são estabelecidas imagens preconcebidas com relação a outra parte. Que são aí frutos de experiências anteriores ou de preconceitos que eu trago na minha vida. Fazendo com que as pessoas assumam posições fixas e rígidas. É o dito comportamento, é o meu jeito de ser. É a imagem que eu trago. Por exemplo, de novo trazendo para a sala de aula, de alunos que falam muito em sala de aula. Aluno inquieto geralmente é um péssimo aluno. Eu trago essa imagem. Isso vai criar um conflito. Porque eu tenho um aluno inquieto na sala, eu vou necessariamente achar que ele é um péssimo aluno. E não é nada disso. Isso é um preconceito. É algo que eu trouxe de uma outra situação, de um outro momento. Eu posso gerar um conflito quanto a isso. Então, imagens estabelecidas. Coisas que eu trago na minha vida por uma questão de valores. Por uma questão até de envolvimento, de entendimento, de passado. De coisas que eu trouxe mesmo. E que podem me gerar um conflito se eu levar isso, como a gente chama, a ferro e fogo no meu dia a dia. No nível 5, nós temos o que nós chamamos de loss of faith. Ou ficar com a cara no chão, que é uma postura de continuo nesse conflito, custe o que custar e lutarei até o fim. Eu venço o conflito, né? O que acaba gerando muitas dificuldades para fazer com que as partes cheguem num consenso. Ou que uma das partes se retire. Então, vou até o fim é aquela história da birra, do reforço que acontece na área educacional, muitas vezes, do professor em relação a determinados alunos. Muitas vezes, de professores em relação a outros professores. E até de gestores que têm uma visão pré-concebida de alguma coisa e acham que é desta forma e ponto. Então, é a questão do bater de frente. Literalmente, é dessa forma que a gente entende. Bater de frente e aí, bato de frente e vou até o fim com essa minha postura. Se uma das duas partes não se retirarem, se as duas tiverem exatamente essa postura de ir até o fim, teremos um conflito pelo resto da vida. E as coisas vão se complicando. Então, é forte, é muito mais forte e muito mais difícil você resolver um conflito num nível desse. No nível 6, no próximo nível, a gente tem as estratégias. Então, o jeito de ser e como é que eu lido com isso. Nesse nível, começam a surgir as ameaças, as punições ficam mais evidentes. O processo de comunicação, que é fundamental para a resolução de conflitos, fica cada vez mais restrito. De novo, a gente pode trazer o exemplo da sala de aula, que é o professor, quando não consegue resolver os conflitos com o aluno, ele é a ameaça, a história da avaliação, você vai ver a prova, você vai ver o que eu vou aprontar na prova, você vai ver se você não se comportar bem na minha aula, vou encaminhar você para a direção. Nesse sentido de ameaça. Ameaça para tentar resolver uma situação que eu não dou conta. Com isso, eu me comunico cada vez menos, porque eu fico com foco na ameaça, no que eu vou punir esta pessoa. E é muito complexo isso. No dia a dia profissional, um conflito que chega no nível de ameaça, ele precisa de apoio, alguém tem que assumir junto para resolver isso, seja um coordenador, seja um gestor, porque senão essa questão da ameaça, ela dificulta muito o desenvolvimento do trabalho das pessoas e cria um clima complexo. Então, ameaça, chegando no nível de ameaça, é muito complicado. Nível 7, falta de humanidade. No nível anterior, evidenciamos as ameaças e punições. O professor ou o profissional ameaçando. Neste nível, aparecem com muita frequência os primeiros comportamentos destrutivos e as pessoas passam a se sentir cada vez mais desprovidas de sentimentos. É aquele foco no conflito. Eu faço qualquer coisa para resolver este conflito. E até esqueço o meu jeito de ser, esqueço a minha tranquilidade, autoconhecimento, deixo tudo isso de lado e foco basicamente no conflito. No nível 8, já é uma coisa mais profunda e mais complexa ainda. É o famoso ataque de nervos. Aqui, a necessidade de se preservar e de se proteger passa a ser a única preocupação. A principal motivação é a preparação para atacar e ser atacado. É aquele foco onde eu estou o tempo inteiro esperando um ataque e me preparando para isso. Como nós dizemos no dia a dia, eu estou sempre armado para... A pessoa que eu tenho conflito entrou no ambiente, eu já me armo, espero ser atacado e vou dificultando tudo isso. É forte demais. Tem até uma questão física, onde eu consigo perceber no jeito de ser, nas reações, essa preparação para o ataque. No nível 9, eu tenho os ataques generalizados. A coisa complicou muito, vamos dizer assim. Chega-se às vias de fato e não há alternativa a não ser a retirada de um dos dois lados envolvidos ou a derrota de um deles. Aqui, eu preciso fechar o conflito, porque chegou num nível tão profundo, onde a questão física, o respeito, o jeito de ser de cada um, foi esquecido totalmente em função do conflito, em função da disputa ali de alguma situação. E se eu não cuidar, eu chego realmente, é o que a gente chama de vias de fato, eu chego à questão física. Então, é o nível mais profundo e é o nível que não se concebe, por exemplo, de profissionais dentro de um ambiente educacional, onde estamos o tempo inteiro trabalhando com formação, mas que às vezes acontece. Em alguns momentos isso acontece quando o clima fica muito pesado, quando existe muito fogo, vamos dizer assim, em conselhos de classe, onde os professores estão envolvidos só num grupo de profissionais, professores e coordenadores. Às vezes, a gente chega a pensar, chegar próximo desse nível 9 dentro dos conflitos. Para compreender um pouquinho melhor isso, vamos assistir a um vídeo que vai nos mostrar alguns exemplos de conflitos no mundo do trabalho, como isso pode acontecer no nosso dia a dia profissional. Programa de assistência empregada, Viviane, bom dia, no que eu posso te ajudar. A assistente social tenta acalmar quem está do outro lado da linha. Você não está se sentindo bem isso no ambiente de trabalho. A resposta quase sempre é positiva. O programa foi criado para ajudar os trabalhadores a lidar com os problemas no trabalho. A pessoa vai ouvir de um profissional, ela experimente uma outra forma de abordar essa situação. São muitas perguntas e conflitos também, como as piadas e o assédio moral entre os colegas. Reserve, sejam essas piadas, opiniões fortes, brincadeiras, para o seu círculo social, família, amigos, porque no ambiente de trabalho isso pode ser mal interpretado. E como lidar com o colega que puxa o tapete? É aquele que ganha vantagem, que usufrui de alguma coisa, mas prejudicando a outra coisa, a outra pessoa. Se você prefere trabalhar assim, passando os outros para trás, sacaneando, mas eu não vou entrar no seu jogo, sabe? Eu vou fazer o meu trabalho. E o melhor ainda, Cláudio, é abordar a pessoa. Chame ela para uma conversa franca sobre o problema, sobre a situação, nunca em público e nunca por e-mail. É deixe claro para ela o quanto você está se sentindo ofendido com essas puxadas de tapete ou prejudicado. Outro problema que incomoda é a falta de reconhecimento. Você coloca empenho em tudo o que você está fazendo e muitas vezes você não vê aquilo sendo reconhecido. Você não consegue ver o retorno do seu trabalho. É complicado. É, está faltando você se autopromover. Compartilhar com colegas, de forma que quando o mérito daquela ação ele for acreditado a alguém, ele seja acreditado em parte a você ou exclusivamente a você. E puja das fofocas. Então, antes de falar alguma coisa, pensa, é importante isso que eu estou falando? Se eu falar isso aqui, vai melhorar alguma coisa? Porque se não for melhorar, então fica quieto. Não passa adiante. Problemas das relações pessoais causam hoje muitos conflitos dentro das empresas. A maioria dos profissionais não sabe separar a intimidade do emprego. Eles causam transtornos, discórdia, comprometem a produção e podem até ser demitidos. Vamos lá. Se você tem problemas em casa, o melhor é procurar um superior. Posso oferecer para você um apoio real de suporte para você minimizar o impacto daquele problema na sua atividade profissional. E, obviamente, essa pessoa tem que ser muito confiável e muito discreta. E quando o seu colega vira seu namorado? Tem que estar psicologicamente com a cabeça no lugar, porque trabalho é trabalho e da pessoa a parte, né? Podem haver brigas, pode haver eventualmente um rompimento e como que eles vão lidar com esse tipo de situação no dia a dia. E que ambos individualmente pensem sobre as consequências disso, seja para carreiras, seja para relação e seja para o convívio dentro da companhia. Gerenciamento de Conflitos Vamos conhecer hoje um pouco a respeito das técnicas de resolução de conflitos. O que eu posso fazer para resolver conflitos? Uma das formas mais utilizadas na gestão de conflitos é a ação versus reação, no qual a gente considera 10% da nossa vida um foco relacionado com o que se passa com você, comigo mesmo. E 90% relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Ou seja, o gerenciamento de conflitos está inteiramente em suas mãos. Você faz a diferença. 90% disso é do jeito como você vai reagir e como você vai lidar com os conflitos. Vamos conhecer outras técnicas de gerenciamento de conflitos. Vejamos a imagem a seguir. A imagem nos mostra ali duas formas de lidar com os conflitos. Na primeira é a partir de eu evitar o conflito, evitando os conflitos. E na segunda é enfrentando os conflitos. Quando eu evito um conflito, eu tenho duas formas de evitar. Ou eu nego que ele existe, ou eu ignoro que ele existe. Quando eu enfrento o conflito, também tenho duas formas de enfrentar. Tentando vencer a outra parte através de disputas, competição, rixas com o outro. Ou tentando unir as partes através da mediação, da negociação, do diálogo, onde eu busco uma relação direta com a outra parte. Então, como nós vimos, eu posso negar que o conflito existe ou eu posso enfrentar este conflito. Dentro do enfrentamento para a resolução do conflito, temos outras técnicas que nos auxiliam aí na resolução do conflito. Vamos conhecer mais algumas técnicas. Uma primeira delas é a retirada do problema. Um lado se retira do problema, fugindo ou adiando a solução. Isso ocorre quando você não pode vencer, quando não é importante para você, quando é necessário um período para esfriar os ânimos, para ganhar um tempo, analisar, ou seja, a famosa retirada estratégica onde eu me retiro, organizo e volto. Então, retirada, alguém sai do processo. Aí, é óbvio, o conflito desaparece. Outra técnica é a questão do compromisso ou da colaboração entre as partes, né? Exige que ambas as partes renunciem a algo. Deve ser usada quando os relacionamentos são iguais e ninguém pode verdadeiramente ganhar. Por exemplo, estamos discutindo e disputando alguma coisa específica e juntos chegamos num consenso aí para que a gente mude um pouco o foco ou retire algumas coisas para que a gente não entre numa briga maior onde a gente percebe que nenhum dos dois vai chegar num objetivo final. Então, existe um consenso, os dois juntos, as duas partes juntos, decidem isso e continuamos aí sem o conflito. Então, ela pode ser usada e deve ser usada para evitar uma briga maior, né? É uma solução do perde-perde. Todo mundo perde um pouco, mas vamos tirar um pouco dos dois lados do argumento e criar uma solução mista. Você perde um pouco, eu perco um pouco, mas juntos nós chegamos num consenso e numa solução para resolver o nosso conflito. A terceira técnica é a técnica da força. Nessa técnica, a pessoa com o poder toma a decisão. A decisão tomada pode não ser a melhor para o projeto, mas é rápida. Ajuda muito pouco no desenvolvimento da equipe. É usada quando o tempo é essencial. É uma solução do ganha-perde, alguma coisa rápida. É o que nós chamamos no nosso dia-a-dia da história do dono da bola. Eu sou o dono da bola, portanto, eu resolvo que horas que o jogo começa, que horas que o jogo termina. E as pessoas vão jogar o jogo dentro do que eu decidir. Mas isso não quer dizer que o conflito está totalmente resolvido, que o jogo vai ser algo interessante. Mas, rapidamente, num primeiro momento, o conflito desaparece e a vida continua. Outra técnica é a técnica da negociação. Nessa técnica, existe uma busca de uma solução intermediária em que cada pessoa cede um pouco, chegando até a um acordo. Existe uma negociação. Eu cedo um pouco desde que você ceda um pouco e juntos nós vamos chegar no consenso. Quando as duas partes precisam vencer, quando é importante que os dois tenham um ganho, os dois se propõem a negociar. Quando os outros têm a mesma força que você, também é mais fácil de negociar. Ou seja, momentos de negociação. Para manter o relacionamento, é fundamental que você negocie. Ou seja, quando você não vai ganhar nada se não fizer um acordo. Você percebe que tem que recuar um pouco para poder ganhar na sequência. existe pesquisa adicional para encontrar a melhor solução para o problema. Ou seja, alguém traz outros olhares e juntos vocês resolvem negociar e chegar no consenso. Vamos compreender como podemos resolver os conflitos por meio do seguinte esquema. Vejam nessa imagem que é um modelo de diagnóstico, uma análise estrutural de um conflito como é que as coisas podem acontecer. no centro de tudo nós temos um compromisso aí, um compartilhamento, uma troca. E eu tenho quatro grandes focos. Na primeira dimensão, competição, coerção, dominação. Eu posso ter um compromisso através da competição onde um domina o outro, onde existe uma coerção entre as partes. Ao lado, eu tenho uma relação, uma reação mais integrativa através da acomodação, solução do problema, uma integração. Alguém se acomoda e, desta forma, eu soluciono o problema, existe uma integração entre as partes. Abaixo, eu tenho uma solução mais distributiva também, da acomodação. O apaziguamento, a cordialidade, existe um aprofundamento maior aqui, onde as pessoas param, pensam, existe um apaziguamento no sentido de os dois lados sentam, existe uma relação cordial e, a partir daí, uma resolução de conflito. E, no último, a dimensão da evasão, da retirada da apatia. Alguém ou uma das partes se retira, vai embora, se evade, ou por uma questão da apatia ou por desistir desta questão do conflito. Então, existem formas diferentes de eu entender o conflito e, aqui, a lógica é perceber que podemos ter uma afirmação individual em nós mesmos, o interesse em satisfazer as nossas necessidades e, a partir daí, surgem os conflitos e eu encontro formas de resolver ou até uma forma de cooperação entre eu estou tentando satisfazer as necessidades do outro e, desta forma, também temos conflitos criados. Mas, essas quatro ênfases, esses quatro jeitos de entender o conflito são formas também, desde que reconhecidas, de resolver um conflito. Depois da análise do esquema, vamos conhecer agora algumas sugestões para uma boa gestão de conflitos. Primeira sugestão, procure soluções não culpados. Pense que o conflito tem uma relação direta com você, você está envolvido, então não vai adiantar nada você ficar procurando culpados. Quem é o culpado por isso, por que o conflito aconteceu? E sim, como eu resolvo este conflito. Procure sempre focar nas soluções e não na história da bruxa de buscar culpados. Segundo, analise a situação de todos os ângulos, qual foi o motivo do conflito, quem está envolvido, o que é realmente que está envolvido nesse conflito, desde quando isso está acontecendo, onde começou, e por que começou? Quando você começa, você abre o leque e os olhares diferentes, você começa a perceber o conflito não só do seu jeito de ser, mas dos outros. Então, amplie a sua visão perante o conflito. Mantenha um clima de respeito, não esqueça que o conflito vai em algum momento desaparecer e o seu dia a dia vai continuar, você vai continuar trabalhando com aquela pessoa, convivendo com as pessoas envolvidas no conflito. então, nunca esqueça disso, o clima de respeito é fundamental, até porque estamos sempre considerando momento profissional, profissionais, que vão sim passar por situações de conflito, mas que vão, tem que aprender a lidar com ela, sempre com equilíbrio e respeito. Outra sugestão, aperfeiçoa a habilidade de ouvir e de falar. é muito comum na hora do conflito, na hora da emoção, você não ouvir direito e você falar muito, então, aprenda a controlar isso, tem toda uma relação com o seu autoconhecimento, seu jeito de ser, então, é uma habilidade, eu tenho que aprender a ouvir realmente o que o outro está dizendo e a falar exatamente o necessário e não falar muito no momento da emoção, então, crie, trabalhe com isso, ouvir e falar. Seja construtivo ao fazer uma crítica, a velha historinha de fazer a crítica pela crítica, não, vai fazer uma crítica, seja coerente em que você está ajudando fazendo essa crítica, se não está ajudando em nada, nem faça a crítica, então, seja construtivo no sentido de seja mais profundo, mais coerente e mais profissional, porque aí é um profissional fazendo uma crítica, pense duas vezes antes de fazer essa crítica, procure a solução ganha-ganha, busque algo dentro da solução que vai resolver a sua situação no conflito e a do outro, no dia a dia da escola nós temos N conflitos, desde o momento que nós chegamos para trabalhar, seja conflitos com pares, com família, com alunos, conflitos da questão legal, sociais, se eu não souber lidar com isso e não trouxer isso para uma relação de ganhar, o que eu ganho com esses conflitos, eu vou ter uma rotina muito pesada, um mês, dois meses de trabalho na área educacional, eu já estou muito exacerbada, então, buscar soluções e buscar isso para o ganhar, por que esse conflito está acontecendo comigo, o que eu vou ganhar no final desse conflito, o que eu vou ter de melhor enquanto profissional? Evite preconceitos e estereótipos, não vá com pré-conceito estabelecido, não vá com estereótipos e achando que com isso você vai resolver o conflito, na grande maioria das vezes você vai ampliar o conflito e isso tem uma relação muito direta com professores, sala de aula ou com gestor que está recebendo um professor novo, não vá com pré-conceito estabelecido pela imagem, porque alguém falou, disse para você que o aluno X, que o professor Y tem problemas, tente deixar isso de lado, vá com a sua visão e comece a conhecer as pessoas e a partir daí se surgirem conflitos, surgem conflitos do momento que você conheceu para frente e não de coisas que você trouxe e que a pessoa nem sabe que você trouxe. Quando estiver errado, reconheça o erro, não é muito fácil, mas pense, nós erramos, então reconheça o seu erro, verbalize isso para o outro e a partir daí o conflito vai estar desmanchado, ele não existe mais, então tenha clareza de perceber o seu erro, de perceber aonde você tem também dificuldades, isso também passa diretamente pelo jeito de ser e pelo autoconhecimento de nós todos. Lembre-se de que administrar conflitos significa também administrar a si mesmo, questão de autoconhecimento, se eu sei que eu tenho dificuldades em determinadas áreas, é nestas áreas que geralmente os conflitos vão aparecer, então eu preciso administrar estas competências, estas áreas, esse meu jeito de ser e cuidar, porque quando os conflitos aparecerem eu preciso repensar o que será que eu fiz, será que não tem uma forma de ser minha diretamente nesse conflito, então aprender a nos administrar é fundamental para resolver conflitos. Para finalizar a nossa atividade, vamos assistir a um vídeo que contextualiza os conflitos no mundo atual. Uma questão muito frequente é a gente perguntar se o mundo mudou, se a gente vive um estado eterno de conflitos ou de negociação, se isso é normal, se é uma disfunção, enfim, eu acho que vale a gente fazer uma pequena análise histórica. Se a gente voltar uns 40 anos no tempo e olhar um pouco as dimensões da sociedade que a gente vivia, a gente vai perceber que de fato a gente vivia um mundo com muito menos negociação. Então, por exemplo, se eu vivo numa ditadura e não numa democracia, eu tenho muito menos negociação para fazer, eu simplesmente faço. A democracia na sua essência, ela pressupõe eu convencer as pessoas das minhas ideias, eu argumentar, eu me fazer entender. Isso no plano político. Vamos falar um pouquinho do plano social, um casamento, 40 anos. Diferente. Não era uma relação igual como é hoje, onde você tinha um homem, muitas vezes, ascendente, com força sobre a sua mulher. E nesse exemplo, a gente também tinha pouca negociação acontecendo. Mesma coisa com os filhos. Os filhos eram educados de uma outra forma. A gente simplesmente dava uma ordem, mandava e estava resolvido. Muito diferente do que a gente vive hoje, onde eu preciso negociar, eu preciso convencer, eu preciso me fazer entender. Então, na família, na política, e vamos falar um pouquinho da economia. A gente vivia uma era de uma economia com pouca opção, pouca oferta. Então, pegar aqui um exemplo. Se na 20 anos, por exemplo, eu tivesse um telefone. Eu tinha uma linha de uma companhia telefônica, que era uma só, era um monopólio, aí eu ligava para reclamar sem ter muito o que dizer. Porque eu ia falar o quê? Cancela, vou trocar de operadora. Ou seja, a gente vivia uma era onde o consumidor e as pessoas não tinham muita opção. E aí, ao não ter opção, você não tem negociação e não tem conflito. A empresa simplesmente dizia que seria assim, ponto. Então, se a gente amarrar todo esse contexto, vai ficando claro que a gente entrou numa era, nesse século XXI, onde as relações são relações iguais. são as relações de pai e filho, de marido e mulher, as relações políticas, sociais e dentro das empresas. Com relações iguais, eu preciso convencer, eu preciso me fazer entender, eu preciso negociar, mandar, decretar, são coisas que saem um pouquinho da moda. E aí, naturalmente, a gente conclui que não é uma disfunção da normalidade o conflito. O conflito é algo natural das relações sociais, das relações políticas. O que eu preciso, na verdade, é fazer as pazes com o conflito. E a melhor maneira de fazer as pazes é justamente aprendendo a negociar. A negociação, a gente vai falar mais à frente, ela é um grande conjunto de técnicas que nos auxilia justamente a lidar de uma forma mais saudável com o conflito. e a gente vai fazer as pazes com o conflito. E a gente vai fazer as pazes com o conflito. E a gente vai fazer as pazes